O lanche escolar saudável é uma grande dificuldade na alimentação infantil. Todo dia a dúvida é inevitável. Muitas vezes o prático não é o mais saudável, embora são o que as crianças mais gostam. Afinal, o que colocar nas lancheiras que serão levadas para a escola na hora de montar o lanche da criançada é necessário respeitar as preferências delas, sem esquecer inevitavelmente os aspectos nutricionais e a qualidade dos alimentos. As mães, apesar do dia a dia corrido, não devem cair na tentação de montar a lancheira dos filhos somente com as guloseimas que eles mais gostam de comer. Isso porque geralmente esses produtos são industrializados e ricos em sódio, gordura e açúcar, que contribuem muito para a obesidade infantil e também adulta. A infância é um momento crucial para a gente instituir novos hábitos e fazer com que esse indivíduo, na infância, já tenha hábitos de vida saudável que vão perdurar a sua vida toda. A gente sabe que de quatro crianças, isso é uma estatística, que são obesas durante a infância, se tornarão três delas adultos obesos também. Então a gente tem que, na infância, combater, no caso na prevenção, e tratar os casos de obesidade que a gente já encontra. Mas para começar a introduzir lanches mais saudáveis, a recomendação da nutricionista é acrescentar cereais, fibras e iogurte. Pões integrais, requeijão, a gente pode optar também por trazer cereais, granola. No caso, o iogurte, a gente tem que tomar só um cuidado com a temperatura, mas grande parte das lancheiras que as crianças utilizam hoje em dia já são térmicas, né? O pai tem que só tomar cuidado para tirar ele da geladeira próximo à hora de encaminhar a criança para a escola, né? Mas o ideal mesmo é que as lancheiras da turminha sejam recheadas de frutas, sucos naturais e um bolo. Nessa opção mesmo sugerida pela Laura, tem um bolo simples, uma porção de morango e suco natural de caju, tudo sem açúcar. Mas é importante que os pais continuem em casa esse processo de educação nutricional oferecido pelas escolas. A gente vê muitos casos de crianças que se alimentam bem enquanto estão aqui, estimulados pelo ambiente ou pelos próprios coleguinhas, pelo trabalho que a gente desenvolve. E em casa a gente não vê essa continuidade. Muitas vezes comem fast foods ou têm opções não muito saudáveis. A gente tem um trabalho junto com esses pais, né? De orientação, conversa, um canal de diálogo bem aberto, né? Para que esses pais deem continuidade a isso, porque isso vai trazer somente benefícios às crianças, né? A gente falou sobre os lanches, né? O café da manhã, o lanche do meio da manhã e o lanche da tarde. Mas uma outra preocupação que tem que ter também é com relação ao almoço e à janta. E aqui nessa escola onde a gente está, essa preocupação existe, né, Laura? Tem um cardápio semanal que a nutricionista responsável faz, que no caso é a Laura. E que cuidados que vocês tomam com relação à preparação desse cardápio aqui, Laura? É, todos os alimentos que a gente cozinha e prepara aqui são alimentos naturais. A gente não utiliza alimentos industrializados. Molho de tomate, temperos, são todos temperos naturais. Então a gente tem essa preocupação em utilizar. Não, o quanto menos, condimentos industrializados para que essas crianças tenham acesso a uma alimentação mais saudável. Então, frutas, verduras e legumes são de produtores locais, né, com o mínimo processo de agrotóxicos, fertilizantes, para que a gente garanta uma boa qualidade, não só do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista sanitário desses alimentos.